Olha aqui, você já teve a sua diversão agora, é melhor você ir embora, senão... Senão o quê? Senão o meu namorado vai chegar, ele tá vindo e ele vai ficar uma fera quando descobrir... Você disse que não tem namorado. Eu menti, eu tenho namorado e ele vai chegar a qualquer minuto e é melhor você se mandar... Claro! Eu juro! Ele é grande, joga futebol e...